E completamos mais um ano de Náutica e Companhia, são cinco anos de programa, muitas matérias e muito mar pra vocês, conseguimos mostrar que Santa Catarina tem mar, e é isso aí que a gente... falhou mesmo, é isso aí que a gente não... E é isso aí que a gente quer mostrar pra vocês, nessas matérias a gente errou muito, errou bastante, e vamos ver agora os erros de gravações, o que aconteceu atrás das câmeras, nos bastidores que não foram ao ar no ano de 2012. Praia de Itaguaçu, denominada assim pelos Tupi Guaranis, a praia é maravilhosa pessoal, e eu não sei nem o que falar. Nós fizemos todo o trajeto com uma equipe participando do Raí, do Raí? Do Raí lá do São Paulo. E o Náutica, não. E a abertura do verão começou. Montamos uma equipe que foi campeã na... E montamos uma equipe que foi campeã na categoria... E semana que vem, você vai navegar com a gente pelo sul da ilha. Dá uma... Uma olhadinha! Confira agora a vibração do público que esteve presente na despedida. Confira agora! Fechou, saiu, fechado, sinal. Ah tá, agora esse negócio aí do marinheiro, né? Meu Deus do céu, não! Vai ficar lindo! Vai ficar lindo ele caindo na pedra! Não, é maravilhoso! Eu não quero ver meu rosto! Hoje vamos mostrar... Hoje vamos mostrar! Ah! Ai, que lindinho! Conheça mais um pouco de duas praias aqui de Florianópolis. A Praia da Galheta... E tem outra! Cachadaço é um lugar maravilhoso Onde os ventos não batem A maré tá sempre... Faz aqui com o jurelê? Jurelê é normal, né? E canas giras. Alô, é? Não! É a verdade que a gente faz, a gente conta com várias seguradoras, né? Pra ver qual é o melhor preço, né? O Bramesco, quem tem várias seguradoras. Valeu, amigo! Um abraço! E acompanhe no quadro Dicas de Manutenção... É... Puta, como é que é? Ah, bonito! Ah, bonito! Entrou! Ei! Nós estamos gravando, nego! Tchau pra ti! Um abraço! Te arranca? Nós estamos gravando, cara! Tchau! Tchau pra ti! Anda! Vaza! Sério? Vaza! Anda, estamos acabando! Tchau! Não, não tem que gravar nada! Deixa o botão estar gravando! Se não fizer isso até agora, vamos embora! Então quem sabe no São Paulo Botchow do ano passado a gente pode ver esses brinquedinhos por aqui também, né? No ano que vem, né? É, né? Você quis dizer. No ano que vem, né? Com certeza! Se Deus quiser! Vai ter festa e entrega de prêmios! Essa é a interação! Boa! Acabou o rali! Agora vamos para o Iate Clube Veleiros da Ilha para a festa, para a premiação! Quem será que foi o campeão? De novo! Vamos para o Iate Clube agora! Vamos para a festa no Iate Clube! Tem entrega de prêmios! Quem será que levou? É o Maré Ferrari, lógico! Olá! O Náutica e Companhia está no ar! E no programa de hoje, vamos... Transporte Marítimo! Agora vai! Será que vamos conseguir implementar... Transporte Marítimo! Agora vai! Um passeio, um catamarã que pode ser usado na Nossas Baías fez o teste com proprietários de... Tempo depois, pô! Transporte Marítimo! Agora vai! A embarcação já fez teste e a gente acompanhou isso para vocês! Família, é isso! É entender... Ih, gaguejou já! Chorar, não vou chorar! Não vou chorar! E a família Mané Ferrari deseja... Deseja-se? E a família Mané Ferrari deseja a vocês muito sucesso e muito amor neste... Ai, peraí, peraí! Caiu lá! Caiu tudo aqui! Ai, tem um bicho meu! Onde? Aqui, aqui, ó! Onde, amor? Uma joaninha! Uma joaninha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E o Náutica e Companhia 2012 fica por aqui! Esperamos que você tenha um excelente 2013, mais navegável, com muito mais mar para vocês! Bons ventos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!